É que nem tá aturada, perigase Ô,! Tá bom! Peraí Cara, fui taxa, mãe, ficou gato com esses cabelo, rapaz Ele sai 10 5,45 Eu tô com a perna aqui Ah, crash Cara, minha mãe, me deu um gunk aqui, que eu já tive que fazer ela falar Peraí, mãe E aí